Bora galera que eu quero dormir Ô vamos perder essa pra eu poder dormir cedo A gente não esperava passar da fase de grupo Pois é mano, eu tinha programado meu soninho já pras 10h45 Ah eu vou perder rapidão que já era pra eu tá deitado Esse negócio é desclassificado não é certo Não deu conta agora? Agora rapaziada É só tu jogar normal ó que tá tudo certo Eu sou o Gustavo Villani pro seu guardado do jogo Mas isso é o normal Com certeza ele não ia ser Todo mundo fala a cavalinha, eu vou fazer a cavalinha aí Não ó Ih rapaz Bola É grafico vai ver o que nem tava com os outros Pena que a gente não tomou Vamos perder do arrombadinho nessa Eu não vou Ah foi arrumeu, foi arrumeu É meu cara é muito louco com a bola no pé mano Sai jogando aberto pela lateral Sai jogando aberto pela lateral Sofreu desarme Sofreu desarme O cara aqui é um marcado Muito forte Nossa eu só encostei Mano eu só encostei no triângulo Bateu escandeio Bola de graça Pro goleiro Zagueiro deles é o McGarry Pelo amor deus McGarry Maguire Maguire É o Maguire É o Maguire Presta atenção O cara recua pra mim no medo Mas volta dai Lucas Volta a bola dai Vem velho Pô vacila mano Não pode tomar gol assim mano É óbvio que não Pra garantir a permanência Hoje Caio Esse jogo tá mais complicado Pode ser no próximo Mas ainda dá tempo Sempre culpa do outro É incrível Não mano Sabe por que a gente não melhora Porque todo mundo bota a culpa no outro Se botasse a culpa em si Ia melhorar Sim você Não mas eu sei que eu sou culpado Eu to melhorando Eu boto em quem eu quiser tal seu filha do amor O que a gente me toca Quem tem a bola Ah então bota vai Vãozinhos 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 Perez Não Saber Blade É Além de 3 é melhor de cinco né não duas é o burro do caralho meu deus meu deus é ó eu nem escolhi fazer isso para mim eu tinha esfomeado a bola triblado todo mundo perdeu a bola de graça e a volta do ataque para ajudar na criação boa pode vir perigo bloqueia bem o chute o que eu não subi o que eu aprendi o que eu aprendi o que eu aprendi o que eu aprendi Aham É aquela marca difícil agora? Né Olha o Thiago Nossa Porra, essa eu não consegui chegar Volta mais alguém Tô invertido aqui Não toca no cara atrás da barreira Ó Pedro, marca o cara lá na ponta Atrás dele Eu ainda não entendi também É né Abre o microfone aí meu O cara tava na bola Pelo menos o classificante é uma experiência diferente né Vacilei ele O cara Ui O passe não chega a bola fica com a marcação Lima Recebeu a bola enfiada até a redução Boa Fogui outro passe Pode abrir Pode abrir É mal É mal A bola rebate e sai pela lateral Ó É legal isso Corta a defesa Boa leitura do lance Ô Thiago, por que tu não quer ir pra ponto de cobrir assim em retro? Tá livre Caralho Caralho Que gratuito Depois que tu vem de bala né Eu tentei pra ir Eu preciso esperar eu correr pelo menos um pouco Boa pedra Boa Mano tamamos dois gols Tô pedindo Tô pedindo Tô pedindo Claro mano Eu pedi a bola e a bola não vem Quero ver é pra fazer Bola fácil Barulho Tô pedindo É ô ô ô ô ô pede mas avança Tô pedindo de ataque mano Tô pedindo de ataque mano Não dá pra perder um gol desses Aí a bola vai pro Gui que é baixinho de trás da bola A gente toma um afanque em seguida O Gui tava atrás também Hummm 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 Tenta abrir o jogo Olha só a bola na confusão Ih parece que ele sentiu E sentiu mesmo olha só Faz a falta Sentiu bem Por trás ainda né Pega um Mas é bem mais provável que ele levante Cabe o levantamento O arremesso é bom Já estão pertinho da área Calma 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 Espera alguém aparecer Dá opção ali Na frente dele Pra trás não mano Pra trás não mano Joga pra frente Dependente Tem muita coisa pra acontecer Por enquanto 2 a 0 no placar Porra Porra 2 gol de vacilo né mano Por que que pariu mano É Cara ali foi Cara porque não foi o quadrado cara Que merda merda Pô mas dá pra classificar ai Dá mano Mano nós não tem mal no jogo velho É só a gente encaixar ali uns ataques bons agora A gente perde muito A gente tem que melhorar um pouco pra começar a ser mal Tem que melhorar o atacante né meu irmão É nosso atacante que não faz gol Nossa atacante que não recebe bolas Ah Quero receber duas bolas Em vez do Damar você coloca ai o Gabigol na Europa Não tá com a tua mãe em cima do colo Ela vai receber bala dai Em cima do colo A gente tava pedindo bala pra receber Acima do colo A gente tava pedindo bala pra receber Boa A zaga ta muito em cima Toca lá do outro lado em versão de jogo É o pênis e o pau a zaga né A zaga ta A zaga ta por cima né bro A zaga ta sempre pra cima mano A gente ta meio murcho É Caralho Caralho Tem ângulo pro cruzamento Pedro Pedro Desviou saiu o Edes Canteigo segue a pressão Bateu Bola viaja pra área Cabeceia só Tô pedindo Ah velho olha a gente vai pedir a bola Calma cara calma Ele é surdo né só pode ser surdo Caralho Mas meu boneco foi pra frente cara Por que foi pra frente Porra surdo é burro Porra estão falando agora já foi pra frente É bem burro mesmo que tem 25 cm de rola Caralho Ah eu não passe mais um na conta dele Boa Saudades Snowflake Saudoso que deus tem Eu não tenho Hoje mora no céu Snowflake Quinto Corri Ai meu Deus Agora eu fico livre velho Boa bora 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 concentrar a frente Tenta a O moleque do Thiago parece a Xuxa com o cabelo curto O cara é chato, mano Tinha um cara lá na lateral, mano Tinha um cara vindo lá na lateral Vai deixar, mano Tá preciso hoje, não erra nada A gente só que eu deixo ele passar Boa, meu zagueiro E recuperou no ataque Por isso que deu, se eu segurasse mais, eu ia perder Não, tá certo Ele estava tratando todo o meio, sempre Ai, meu Deus O que devolveu pra mim, eu ia pedir? Boa, boa, acelera, 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 boa Vamos Eles preservam a porta e tocam sem pressa No X, Thiagão Foi no X, foi no X Tem o toque de midas e o toque de bostas, né É isso que o Thiago adaptou Meu Deus do céu Dali pode mandar na área É, vai tomar no cu Curtinha Boa, Zagueiro Vem disputa, sai em faísca Boa Não dá pra alergar Porra, que joguinho idiota Ai, era no lucro É idiota Pedi aqui Beleza Valeu Tá bom o goleiro do atacante, mano Lima Boa, é isso, mano Vai ser arrebesso Pra quem? Vai, pra ti Que pariu, mano Boa, é uma pipocada pior que a outra Vai ser arrebesso Pra quem? Pra quem? Vem preparar com a bola em mim É pequeno no crescão Ah, vai com o R2 Ó, chute aí, mano Nossa, quase fiz o teste Tive que tirar, tive que tirar Ai, 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 ai Que isso Vai, como eu amo o jogo da FIFA Ele fez certinho, mano Sim, o jogo foi bom Sim, o FIFA É o jogo do Lucio, né Calma, Thiago Caralho, Thiago Tu não sabe cobrar lateral, Thiago O Thiago, vem passar umas férias na zaga aqui Tá pedindo já Tá pedindo uma lateral direita Tá pedindo mais que eu, hein Porra Guzadinha de ponta É uma merda Guzadinha fez gol, hein Respeita o meu lateral Se quiser, pode botar o não de ponta Guzadinha não vai Dois não E o otto na zaga, né Ah, pera, me deixa fazer um pouquinho mais de merda Vou marcar os meu Dois Ai, Lucas Nossa, o zagueiro ponta Eu não nego minhas origem Volta, Lucas Sim, errando passe, né Não, a gente tá fazendo merda nenhuma Passar de grupo já foi um belo de uma experiência, hein Não adianta que tem uma defesa, eu tô perdendo Escanteio confirmado pelo árbitro Ah Foi bom, né Apesar de enquanto durou Sonho, só acabou Bateu o escanteio A bola vem rolando numa boa até o goleiro Enquanto eu não tiver otto goleiro Aí a gente vai perdendo Ah Pelo amor Olha só Sobra só assim pra esse cara, velho Meu Deus É culpa do vídeo da marca Que não tava na zaga Parece que acabou pegando só na orelha da bola, Vilani Aí o cabeceiro saiu sem direção É, não ganhamos uma também Não adianta ficar na zaga, né Meu porco Acabou, né A pressão intercepta no ataque Ah, já ouvi O zagueiro largou a mão das águas aqui já The dream is over It is over Pô O cara fala assim com o pai Tem dois amanhã, né, Luan? Amanhã tem dois do campeonato, mano Meu Deus Mano